Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo dessa semana. Espero que você tenha passado uma semana extraordinária até aqui. Toda quarta-feira, um novo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que uma das pessoas que acompanha o nosso canal fez em um vídeo que nós gravamos, chamado A Essência da Motivação. Nesse vídeo, se você ainda não o assistiu, eu te convido a assistir depois, eu falo sobre a forma como a motivação, ou seja, a essência, de onde vem a nossa motivação, muda na medida que nós vamos ampliando a nossa consciência. Quanto mais consciência tem uma pessoa, naturalmente, muda o que a motiva. Então, nesse vídeo, eu falo sobre as fases que isso vai acontecendo e, naturalmente, que tipo de motivação vai acontecendo em cada uma dessas fases. E aí, nos comentários, uma pessoa participante fez um comentário. Falou, Gilberto, fala um pouquinho sobre o que acontece quando a gente faz a dissolução do ego e como é que ficam os nossos desejos depois disso. Ao dissolver o ego, naturalmente, também se dissolvem os meus desejos? Porque isso está me incomodando bastante. Eu estou com a cabeça fervendo sobre este ponto. Então, o vídeo de hoje vai ser para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre essa informação. Eu achei muito pertinente a pergunta e eu também vivi um momento de confusão a um certo momento, a uma certa altura, estudando esse tema. Então, o que acontece? Na medida que você vai trabalhando o autoconhecimento profundo, você vai aumentando o seu nível de consciência, naturalmente, não é que o seu ego se dissolve. O termo dissolução do ego é simplesmente porque ele deixa de ser o responsável por todas as tomadas de decisões. E o que acontece? O nosso ego é a soma de toda a nossa experiência. É aquilo que nós nos identificamos como um eu, como um indivíduo. Como uma consciência, nós somos conectados à totalidade. Logo, somos também toda a totalidade. Como ego, nós somos um indivíduo separado nessa totalidade. Então, quando eu me identifico como Gilberto, o ego, eu me vejo separado das outras pessoas, eu me vejo separado do mundo e eu me identifico com algumas pessoas, me identifico com algumas coisas do mundo, me identifico com algumas paisagens, com algum tipo de música, algum tipo de comida, com certas atitudes e comportamentos de algumas pessoas. Então, o ego, ele se identifica com coisas específicas. Mas o que acontece? Na medida que você vai ampliando o seu nível de consciência, você vai observando isso em você e, naturalmente, você começa a ampliar, ou seja, o seu abraço para conseguir se identificar com mais e mais coisas. Até que chega um momento que você se identifica com a totalidade de tudo que existe. Quando você se identifica com essa totalidade, com tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe nesse momento, o que acontece? Você já não está mais separado. Então, o ego se dissolve nessa totalidade, nessa amplitude. Não significa que se mata o ego. Esses dias, até entrei numa livraria e tinha um livro com o título Mate o seu ego. E é um título que, talvez, de uma pessoa que ainda não conseguiu fazer a sua integração. Porque, na verdade, quando você faz a integração no todo, quando você se reconecta na totalidade, você simplesmente não se sente mais separado, mas continua tendo a experiência individual. Então, o que vai acontecer? Muda a fonte dos seus desejos. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tenha, no seu ego, experiências, memórias da sua infância, de que ela foi humilhada. Ela veio de uma família simples, ela era humilhada por causa disso. De repente, vizinhos ou outras pessoas da sua família eram bem-sucedidas e faziam piadas com a condição de vida que ela tinha. Então, ela, na sua infância, desenvolveu uma deficiência, uma carência emocional de valor. E aí, depois que ela foi crescendo, ela resolveu se tornar uma pessoa muito bem-sucedida. Então, ela se dedica, ela estuda, ela se esforça, ela trabalha com dedicação. E aí, ela começa a construir o sucesso dela, começa a ficar bem financeiramente. E ela tem, cada vez mais, um desejo de ter uma casa maior, um carro melhor, o carro do ano, um carro mais caro. Só que tudo isso para provar que ela tem valor. Então, a motivação dela vem de uma dor. Ou seja, o desejo de ter um carro do ano, o desejo de ter aquele carrão que vai chamar a atenção da família toda, é baseado na dor da infância de ter se envergonhado, de ter sido humilhado, de ter sido comparado. Quando você faz essa reconexão na totalidade, quando você se reintegra, o que acontece é que você pode adquirir um supercarro. Só que não vai ser mais para compensar uma carência. Você vai falar assim, poxa, que legal, existe esse carro e, neste momento, eu tenho condições de trabalhar, de agregar valor, de receber um valor e posso adquirir esse carro. Esse carro deve ser muito gostoso de dirigir, esse carro tem muita segurança, esse carro é econômico, esse carro é ecológico, então você vai olhar para outros motivos, mas não é mais para mostrar para a família que você chegou lá, nem desfilar para os seus amigos, ou seja, não é para provar que você tem valor, é isso que muda. Então, na medida que o ego vai se dissolvendo na totalidade, eu gosto até também do tema que o ego vai se reintegrando na totalidade, onde não exista mais separação e isso acontece exatamente curando todas essas deficiências, essas carências emocionais, na medida que isso acontece, você continuará podendo desfrutar do melhor da vida. Teve um cara que, apesar de ele ser muito controverso, mas eu gostava bastante da abordagem dele, que era o Osho, porque o Osho trouxe um olhar novo para a espiritualidade. Até antes do Osho, ser espiritual era abrir mão de tudo, viver uma vida mais próxima possível de uma vida miserável, no sentido de não ter nada, não ter nenhum bem e a pobreza ser o caminho da espiritualidade. E aí, de repente, vem o Osho e traz uma proposta de espiritualidade baseado em você ter o melhor da vida. Ele mesmo tinha vários Rolls Royce, tinha o seu jato, ou seja, vivia muito bem, se vestia muito bem. Então, ele brincava que ele era o Buda e o Zorba. O Zorba, que é aquele que curte a vida, o melhor da vida, e o Buda, o iluminado, aquele que não tem nenhum desejo. E como é que pode haver essa integração? No momento que você reintegra o seu ego na totalidade, não há mais separação, significa, então, que ao mesmo tempo que você não deseja ter nada extraordinário para mostrar para as outras pessoas, mas se aquilo que você faz te dá a condição de construir algo extraordinário, você constrói e também desfruta. E se você tem a condição de construir um palácio, você desfruta do palácio. E se você está num hotel cinco estrelas, você desfruta no hotel cinco estrelas. Mas você não tem a necessidade de ficar batendo foto e postando o tempo inteiro onde você está para mostrar para as pessoas que você chegou lá, que você é bem sucedido, que agora você está naquele hotel, que você está viajando de primeira classe, que você acabou de alugar o carro mais chique e elegante do outro país. Ou seja, a necessidade de mostrar, olha como eu me tornei um sucesso, vem de uma dor, de uma carência, de ter sido humilhado em algum momento na infância, de não ter podido ter ou ser aquilo que gostaria de ter ou ser na infância. Enquanto a pessoa não resolve isso, ela não faz essa reintegração. Então, essa é a minha explicação para o que acontece com a dissolução do ego e os desejos. O que muda é que você não deseja mais para resolver uma carência emocional. Você simplesmente vive as melhores coisas da vida porque pode viver, porque você pode construir. E é direito de qualquer ser humano, na medida que ele agrega valor na sociedade, ele recebe valor. E aí, a questão de como ele vai desfrutar desse valor, é uma escolha muito pessoal. Então, você pode, sim, ser um tremendo sucesso, fazendo o bem, desfrutando o melhor, sem que isso seja baseado numa carência, num medo da infância. Aliás, essa é a forma mais saudável de se construir o sucesso. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá. Tchau, tchau.